Olá, tudo bem? Gente, olha, a mensagem de hoje está muito especial, muito mesmo. Três afirmações que você precisa fazer hoje. Presta atenção, eu vou ensinar três coisas a você, três coisas que você vai fazer. São três afirmações e eu vou dar o verso bíblico, a base milenar para essa afirmação e vou te explicar por que você deve fazer essas afirmações. Por que você deve afirmar isso que eu vou te ensinar? Porque isso vai abençoar você, vai abençoar sua casa, vai abençoar sua família, vai abençoar os seus filhos, vai abençoar a sua semana, os seus negócios e você tem autoridade para isso, para abençoar sua vida, seus negócios, para crescer, para desenvolver, sabe? Para fazer a diferença na vida de milhares de pessoas. Você é muito capaz, é mais capaz do que imagina. Você é uma pessoa que pode vencer os maiores obstáculos da vida. É que você muitas vezes se diminui, você se rebaixa. Muitas vezes você não se acha bom o suficiente. Eu quero dizer que você é bom o suficiente, que você é melhor do que imagina. Mas você precisa ter força para seguir a jornada. Por isso ainda dentro dessas três afirmações desse vídeo de hoje, nós vamos orar. E eu quero que você se una a nós agora nesse momento. Eu quero fazer um pedido para você, que você escreva aqui agora nos comentários o nome da sua família, o nome da sua empresa, da sua atividade, que nós vamos abençoar mais essa semana. Nós vamos abençoar a sua jornada, a sua caminhada. Vamos segurar na sua mão e vamos construir juntos um futuro extraordinário. Eu vou trazer a primeira afirmação para você. Olha só. Hoje eu escolho amar o meu próximo. Está baseado no que Jesus ensina em Mateus 22, 39. O segundo e semelhante mandamento é Ame o seu próximo como a si mesmo. Então, hoje eu escolho amar o meu próximo. Escolha hoje amar o seu próximo. Amar o seu pai. Amar a sua mãe. Amar o seu filho. Amar o seu neto. Amar aquela pessoa que está próxima a você. Escolha amar o seu próximo. Sabe, diante de um mundo cheio de violência, de um mundo cheio de maldade, de pessoas maldosas, nós escolhemos amar o próximo. Onde as pessoas escolhem odiar, onde as pessoas escolhem julgar, onde as pessoas escolhem acusar, apontar o dedo, nós não. Nós escolhemos amar. Nós não sabemos o que aquela pessoa está passando. Às vezes no seu trabalho tem alguém com uma dificuldade tão grande. Eu me lembro de um rapaz que eu convivi com ele e alguém me chamou para poder ajudá-lo. E veja lá o que está acontecendo com essa pessoa. E eu fui ver. E essa pessoa estava com o seu pai internado há 40 dias. Então, ele estava muito calado. Ele estava muito quieto. E você sabe que existem doenças que são silenciosas, né? A depressão é uma delas. Você não vê ali, aparentemente, a tristeza, a angústia. Você não vê. Ela não é palpável. Ela não é visível. Mas está ali com aquela pessoa. Então, ame o próximo, tá? É a primeira afirmação. Amar o nosso próximo. A segunda afirmação que você vai fazer hoje. Eu escolho viver com gratidão. Eu escolho viver com gratidão. Seja grato. Diz assim, Tessalonicense 5,18. Dê graças a Deus em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, seja grato. Seja grato pelo dia que nós estamos tendo. Seja grato pela sua família. Seja grato pelo seu casamento. Seja grato pelo seu trabalho. Seja grato pela sua saúde. Seja grato pela sua felicidade. Você tem passado por lutas, mas elas vão te fazer mais fortes. Então, primeiro, ame o próximo. Depois, seja grato. É importante que nós sejamos pessoas que tratem tudo com gratidão. Seja grato pelas pessoas que te cercam, pelas pessoas que você tem, da sua família ou no seu trabalho. Isso é muito importante. A gratidão, ela vai acrescentar muito na sua vida. Quantas pessoas só reclamam, 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 reclamam. Nós estamos vendo países em guerra, pessoas sem suas casas, perderam seus familiares. E às vezes, você está aí só a reclamar. Não faça mais isso. E a terceira grande afirmação, eu escolho confiar em Deus. Mesmo agora, no meio dessa dificuldade, quem sabe você está no meio de um divórcio, no meio de uma separação, você está no meio de uma situação de desemprego, de endividamento. Confie. Levante a cabeça. Mude a sua postura. Confie. Porque com Deus você vai vencer isso. Você vai sair dessa dificuldade. Você vai vencer esse momento difícil. Você vai passar por cima disso. Você vai superar essa dificuldade. E juntos nós vamos vencer. Acredite. Então, escolha amar o próximo. Afirme. Eu escolho ser grato. E eu escolho confiar em Deus. Porque está escrito em Provérbios 3, 5, 6. Confie no Senhor de todo o teu coração. E não se apoie no seu entendimento. Reconheça o Senhor nos seus caminhos. E Ele endireitará suas veredas. Ele vai endireitar. Ele vai guiar a sua jornada. E vai te abençoar em tudo o que você fizer. Conte conosco. Você não está sozinho. Tá bom? Vamos orar agora. Vamos segurar nas mãos de Deus. Vamos. Um pedido a você que não é inscrito no canal. É gratuito. Você não paga nada. Está vendo a palavra inscrever-se? Clica ali em inscrever-se. Depois, clica no sininho e na palavra todas. Porque toda vez que chegar um novo vídeo. Isso vai acontecer diariamente. O YouTube vai lhe avisar. Tá bom? Vamos orar. Nosso Deus. Nós levantamos a nossa voz aqui. Em favor de milhares de pessoas. Que agora decidem amar o próximo. Serem gratas e confiar em Ti. Meu Deus, para que ela comece uma semana incrível. Para que a Tua mão seja com ela todos os dias. Que o Senhor possa protegê-la de pessoas más. Que o Senhor possa cercá-la com a Tua luz. Que o Senhor possa iluminá-la com a Tua presença. Que a força do Teu Espírito esteja com ela. Para que ela possa vencer todas as batalhas que a vida se nos apresenta. Senhor, protege essa pessoa. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Seca-nos com os Teus anjos com a Tua presença. Que a luz bendita do Senhor ilumine o nosso viver. Que possamos ser guiados por Ti para uma jornada vitoriosa. E onde quer que ela vá esteja, que a Tua mão esteja com ela. Eu abençoo o Senhor. Todas as pessoas que oram conosco agora. E pedem ajuda, socorro. Que o Senhor possa abraçá-la, envolvê-la e ajudá-la. Sejam protegidos. Sejam abençoados. Sejam guardados e iluminados pela mão de Deus. E que Ele não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Amém e amém. Que bom é orarmos, né? Como é bom falarmos com Deus. Que você tenha uma vida muito abençoada. Muito feliz. Que a luz brilhe com você em toda a sua casa. E que essas afirmações. Amar o próximo. Ser grato. E confiar em Deus. Façam parte da sua jornada. Tá bom? Foi um prazer estarmos juntos. Por favor, clica aqui em compartilhar. Envia essa mensagem. Essa oração para alguém. Que vai ser muito ajudado por ela. E deixe agora o seu gostei. Clique aqui nesse joinha. Isso vai ajudar o nosso canal. A ser entregue através desse vídeo. A mais pessoas. Tudo de bom. Saúde, paz e prosperidade.